Cadê a roupinha do Miguel, de palhaço, palhacinho, cheirinho? Aqui ó, eu vou vestir agora, né? Vamos pintar, vamos botar, amanhã vou botar essa camisa por cima, vamos ver se vai ficar bom. Vem cá, dá o braço, vamos ver, vamos ver se vai ficar bom. Agora outro. Aí, vem pro vovó botar. Vamos botar aqui. Olha pra mim, vem botar aqui. Fica quieto, não tem jeito de botar não. Você não quer, tuai? Passou, só, só, só para aqui. Tó, tó, tó. Ih, não tô conseguindo botar não. Aqui, patou. Eu tenho que botar em novo. Nossa senhora. Tô conseguindo botar. Levanta o pescoço, olha pra cima. Pra mim botar aqui ó. Sim. Noque drama, agora sim. Abutuou. Abutuou o outro. Aê. Você não para, levanta, fica em pé. Abutuou o outro aqui ó. Aê, agora sim. Agora mais um. O último. Tãããão. Atenção. Pera rapaz. Já é botar o último aqui. Atenção. É um drama todo dia para botar esse botão. Agora sim. Tadããão. Pronto. Yes. Agora, vamos colocar a calça. Calça. A calça do palhaço Cheirinho. Vamos tirar essa bermuda? Vamos tirar a bermuda? Vamos tirar a bermuda? Aí, essa bermuda está apertada, hein? Atenção. Segura aí. Aí, aí, aí. Tira, tira. Tira, tira. Tira o outro pé. Pronto. Agora, tirar do avesso. Agora é a calça. Vamos lá? Mete um pé. Isso. Pera aí, pera aí. Aí, agora o outro pé. O outro pé. Oi, oi, oi. Aê. Pronto. Aê. Agora vamos abatuar aqui a frente. Tupararampam. Oi, o que é isso? Levanta. Pampararampam. Pampam. Pampararampam. Suspensório. Suspensório. Vamos botar o outro dispensório agora. Vira pra trás. O Miguel é legal. Ele é sensacional. Tira a calça e mostra o pé. O Miguel é legal. Tira a calça e mostra o pé. Aê. Deixa. Pera aí. Vira pra cá. Não tem que ser não. Vira pra cá. Pera, senão você quebra. Aí, pera. Agora vamos pintar? Vamos pintar. Primeiramente. Aqui. Senta aqui pra nós fazer um branquinho legal, básico. Aê. O branco. O branquinho. O branquinho. O branco. Pera. Se você ficar mexendo, eu não consigo. O quê? Pera quietinho agora. Aê. Pronto. Agora, vamos para o vermelhinho. Vermelhinho. Vermelhinho no nariz. Olha, por favor. Beleza. Agora a bochechinha. Bochechinha. Aí vai fazer as pintinhas na bochechinha já, já. Ô, mamãe. Hein? Vovô, né? Ah, vovô. Agora. Ah, um talco, né? Tem que passar um talco aí, mas deixa eu riscar primeiro. Vamos fazer um risquinho. Então, quietinho. Pronto, aquela pintinha. Uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três. Agora, deixa eu pegar um talco. Pera aí. Aí, fica aí. Fica aí. Um talquinho. Um talquinho. No bigode. Mais um talquinho. No bigode. Mais um talquinho. Um talquinho de talco no bigode. que borrou, hein? Vou dar outro risquinho aqui, que esse risquinho que borrou. Aí, ficou dez. Ficou o quê? Demais. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer? Gravata. Vamos botar a gravata. A gravata do Miguel. O Miguel é legal. Tira a calça e mostra o pé. O que é isso? Hein? Pronto. Faz agora um joia pra ali. Joia. Joia, joia. E pode ser que esse palhaço vai começar a trabalhar, hein? Já tá abrindo a boca, bicho. Já está abrindo a boca. Fia aqui. Fia. Paletó. Opa. Agora o vovô também vai pintar. Opa. Aê. Pronto. Pronto. Fica em pé e fala. Tadam. Yeah. Joia. Joia. Noizé demais. Faz uma andada do remendão aqui pra mim ver. Como é que o remendão anda? Ai. Oi, oi, oi. Olha o remendão andando. Vai lá levar. Eu não sei se eu levo o apito pro cheirinho. Tá com preguiça. Olha lá. Tá com preguiça. Tá com preguiça? Vou abrir e vai ser da primeira. É. Segundo eu vou levar a entrada. Cheirãozinho, como que é pra você fazer essa maquiagem ali e ele passar isso ali? Ah, isso pra mim é um prazer. É um prazer que não tem tamanho, né? Na primeira? É, na primeira. Então isso é... Matheus! Isso é... É... Ah, indiscutível a alegria que eu tenho de botar ele pra trabalhar, de ele entrar comigo, de maquiar ele, embora dá o trabalho, porque sempre tem que ir tapeando ele, levando ele na boa. Mas ele faz isso e tá brincando. Ele tem que sentir como se passasse a obrigação, se for um negócio cobrado e tal, ele já vai... Ele vai perder a graça. Então, o legal é ele fazer com vontade, o que ele gosta de fazer. Vamos guardar a calça? Vamos? Bairi. Vamos guardar? Isso. Você gosta de trabalhar de palhaço com o vovô? É, hein Miguel? É. Gosta? Gosta ou não gosta? Olha! Cadê o lápis do vovô? Palhaço, o cheirinho tá pronto? Tá pronto, fala pra ele. Fecha a gaveta agora. Chega. Força. Vai ser a pintinha. Olha o lápis tá aí. Vai ser pintinha. Vovô? Tá aqui a pintinha? É. Faz uma aqui, no vovô. Faz uma aqui, no vovô. Aqui, ó. Capricha. Bonitinho, hein? Ficou boa? É. Vamos ir lá de cá agora. Aê! Eu vou guardar o lápis. Guarda o lápis. Isso. Bora? Vamos tomar água pra trabalhar. Tem que hidratar. É. Aê! Aê! Cadê sua mamadeira de água? Ih! Você quer tomar coquinha? É. Então vamos lá. Tomar coquinha no papinho, Ponguel. É, é, é. Ai, matei os pés. Isso aqui quase nem ganhava. Tem força demais. Nossa, a coquinha vai estar demais. Nossa, dá uma delícia. Bebe, coquinha. Bebe, coquinha. Tá gostosa? Tá demais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.